Música Tem dois ali no meio, acabou perdendo a bola a equipe do Santo André Grande passo do Jonas, olha o gol, olha o gol pra fora Chegou com o perigo, Léo Maciel chutando a direita da meta do Caio Tá caído ali o jogador do Santo André, que já vai se levantando Trabalho de bola da equipe do Blumenau, jogo rolando legal, nenhuma falta até aqui E olha o contra-golp da equipe do Cascavel, vai pintar o primeiro Gol da Serpente do Cascavel Tá bem tocando aqui atrás, a equipe do Taubaté, sai jogando errado Pedrinho roubou, opa, toca pra cima da marcação Ô amigão, hoje não vai passar frio, hein Fosca Trata sobe, timidamente a marcação Uh, rapaz, que lance do Felipino, a sequência ele adiantou demais A lateral pra ir pro Corinthians Bola no meio, briga por ali, excelente jogada do Atirson Lindo lance por cima Caiu, cai o Barro, espetacular Aqui o Léo Bruno chega, a bola saiu, segundo a arbitragem Ia ser um golaço agora do Atirson E aí Oh!